Música Deputada Bancada Fratellin, lamenta até vez, também equipa Negócio e São Fronteiras, monta, estaca e comunidade netos no Natalara. Música Música O negociador foi de limitação da fronteira terrestre antes de fazer a negociação com a indonesia, a consulta. E aí, o nome da equipe que ele era muito com o senhor Roberto, o momento de ir. A equipe que ele era muito com isso. A comunicação, a comunicação, a foto, a telefone, não é, não é. Depois do diaogo, Sr. Primeiro-Ministro, a comunidade em Naktuka, o povo Naktuka vai se dar uma coisa. A questão é que o Vice-Ministro do Assunto Parlamentar Adérito Guda Costa explica caso a negociação, a nível técnico, envolve o técnico Timor-Leste ou a Indonésia. Durante, resulta ponto coordenação, a atuação rua busca solução para a disputa que o segmento não é resolvido. O nível técnico, a negociação técnica durante o horário, desde o gabinete da América, o consórcio internacional com a indonésia, a nível técnico, como isso? Como isso? O que? O que o que? O que? O que o que? O que a gente vai fazer? O que é agora? O que é? O que é isso? A ponto de nível técnico, a gente considera que a atividade atual, como na terra, como na UMA, é o fasilidade public armazen guberno hal-guberno timbreleste halo bacharnêutu nede-nede titik cita bebele inível content tambah aqui do tona aqui do que dan cemerem mapa minha kido o simapau mota da atual tá nemak pontu idane pontu sito sounder e nivel tecnic nizriang halo entre país rua los final tamenufimba finalet e nivel politico nivel politico social o primeiro-ministro vai para o provisório da técnica e não vai para negociar. Negociar não é apenas uma linha. Negociar não tem que ir na fronteira marítima, depois não é outro. Então, temos que projetarmos a futura linha marítima. Negociar não é uma questão técnica estratégica, não é uma pessoa que precisa. Negociar não é uma pessoa que não tem negociar. Sua Excelência, o gabinete, não tem que ter negociar. Não é uma pessoa que não tem tática, não é uma pessoa que não tem confiança. Então, se a parte da indonesia, nós temos que ter tática. Então, não é uma pessoa que precisa ler, não tem que ler, não tem que ler. Então, não é uma pessoa que precisa. Além de nem a quinta-semana cota o primeiro-ministro, que a relação é na Guzmão, nem bem mudar o Mossef, negociador principal, fronteira terrestre, não marítima, tão direita, rodear o diálogo aberto ao povo, com a polêmica fronteira na Ptuca, nem bem parte da rua, lá consegue assinar o fim da Leite. Adriano Verdial, Zayme dos Santos, GMN. Adriano Verdial, Zayme dos Santos, GMN.